Música Memórias do Líbano, a paz de Jesus esteja com você. Programa Memórias do Líbano, chegando até você. Bom gente, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre um problema muito sério no Brasil. Que é o problema da exploração sexual de crianças e adolescentes. Pouca gente sabe, mas o Brasil é o segundo país do mundo com o maior índice de exploração sexual de meninos e meninas. Esse índice é muito triste. E a gente montou um instituto chamado Instituto Liberta, que tem como foco justamente o enfrentamento desta situação. Já tem muita gente boa, há muitos anos, trabalhando esse assunto. E o Instituto Liberta veio se somar a essas pessoas todas que já estão nessa caminhada. Que é uma caminhada de construir e resgatar a dignidade desses meninos e meninas que estão nessa situação tão dura. Mas, mais do que tudo, evitar que os seus irmãos mais novos e que outros meninos e meninas entrem por esse caminho. Que é um caminho muito, muito difícil. E que a sociedade brasileira tem aceitado e fechado os olhos para essa situação. Queria contar como é que eu vim trabalhar aqui rapidamente. Meu nome é Luciana Temer, eu fui secretária de assistência social aqui do município de São Paulo, durante quatro anos, na última gestão municipal. E tinha um pouco de experiência em relação a isso. E eu fui convidada por uma pessoa chamada Sra. Eli Horn, que é fundadora da construtora Cirela. E que me chamou e falou, Luciana, eu quero investir minha energia, minha força e meu dinheiro para enfrentar um problema sério no Brasil, que é a prostituição infantil. A gente não fala prostituição infantil porque criança não se prostitui. Ela é explorada sexualmente. Mas só para vocês terem a clareza do que a gente está falando, a gente está falando de meninos e meninas que têm relações sexuais em troca de dinheiro, em troca de comida, em troca de roupa, seja do que for. E o Sr. Eli me chamou e falou, eu quero investir nisso aqui. E quando eu perguntei para ele, eu falei, Sr. Eli, tem tantos problemas no Brasil, por que este? E ele falou, porque o meu coração dói quando eu vejo e sei que tem meninos e meninas que estão nessa situação. Situações de uma indignidade absoluta, que perdem totalmente a sua infância, que tem a sua infância roubada por essa situação. E mais do que isso, porque o Brasil não fala desse assunto. E aí eu tive que dar razão em entender por que ele queria tratar deste assunto. Porque a gente tem muitas situações indignas, muitas situações que cortam o nosso coração. Mas a gente fala dessas situações todas. A gente fala do abandono das crianças. A gente fala das crianças que são abusadas sexualmente dentro de casa, nas relações familiares, pelos parentes, às vezes. São situações muito tristes, muito duras. Mas todo mundo fala, a imprensa fala desse assunto, todo mundo fala desse assunto. Quando tem violência contra a mulher, a gente fala desse assunto. Quando tem violência física contra a criança, a gente fala desse assunto. Mas quando a gente vê uma menina de 14 anos se prostituindo, ou de 15, ou de 16 anos se prostituindo, a sociedade brasileira tende a fechar os olhos, dar de ombros e dizer, esse problema não é meu. É a vida dela, ela faz o que ela quer. E o que a gente quer mostrar para a sociedade brasileira é que não é assim. Este problema é nosso, é de todos nós. E eu vou explicar por quê. Primeiro, porque essa menina que a gente vê hoje na rua, de 13, 14, 15 anos, que já é uma criança, porque é uma menina de 13 anos ainda, é uma menina novíssima, pode ter corpo de mulher, pode ter altura de mulher, mas é uma menina. Ela, na verdade, normalmente, ela começa nesta vida muito cedo. E normalmente porque foi vítima de abuso dentro de casa. Ou seja, ela já é uma vítima e ela foi parar nessa situação, às vezes porque ela está fazendo isso voluntariamente, às vezes porque ela é colocada a fazer isso pela própria família, ou por outras pessoas que a exploram. Mas seja da forma que for, essa menina tem uma história muito triste, sempre. Sempre tem uma história triste. Uma história de abandono, uma história de abandono familiar, de exploração familiar. E a gente precisa dar a mão para essa menina. As pessoas veem a menina de 13, 14 anos, com corpo de mulher, mas essa menina começou com 7, 8 anos. Nós fizemos um filme na campanha que dura exatamente um minuto. É um filme que até é narrado pela Xuxa, que foi abusada sexualmente quando criança, então quis fazer a narrativa desse filme. E ela mostra, na verdade, o filme mostra que a faixa etária de maior índice de exploração sexual no Brasil é de 7 a 14 anos. A gente consegue imaginar uma menina de 7 anos sendo abusada sexualmente? Ou se prostituindo? É de uma dor incrível. É a dor dessa menina e tem que ser a dor da sociedade brasileira. Por isso que a gente pede para que todos entrem conosco nessa campanha. A gente precisa mobilizar o país. Porque este problema não é um problema. Às vezes a gente fala de exploração sexual e as pessoas falam, ah, lá no Nordeste, vem turista para explorar sexualmente meninas aqui do Nordeste. Não, não é verdade. Isto é uma das situações. Mas nós temos várias situações. No Brasil inteiro, nós temos diferentes situações. Eu vim do Pará agora, onde a gente tem uma situação muito triste com as meninas chamadas meninas balseiras que entram nos transportes dos rios para vender coisas, para oferecer coisas e acabam exploradas sexualmente. Mas isto é uma situação que acontece aqui no Terminal de Cargas da Fernão Dias, em São Paulo. A gente tem o histórico do CEA GESP. Então não é uma coisa lá do Nordeste que o turista vem. É uma coisa nossa e que a gente tem que cuidar e tem que abrir os olhos e tem que olhar para cada situação e acolher esse menino e essa menina que estão nessa situação. Então a campanha, ela é uma campanha que divulga para o Brasil inteiro os números da exploração. Eu vou adiantar alguns números aqui para vocês. Cerca de 500 mil meninas e meninos são explorados no Brasil sexualmente. Calcula-se que 320 meninos e meninas são explorados por hora no Brasil. É muita coisa. Não dá para a gente fechar os olhos para isso. E quando esse menino e menina é explorado sexualmente, para além da indignidade, existe um custo social gigante, que é o custo desta menina e menino saírem da escola. Existe um estudo demonstrando uma relação direta entre a exploração sexual e a evasão escolar. A gravidez precoce. Essas meninas têm filhos precocemente, abandonam a escola, têm doenças sexualmente transmissíveis, sem contar o envolvimento com álcool e drogas, que também é uma decorrência muito clara dessa situação. Então, veja, essa menina e este menino vão gerar filhos que vão estar na mesma situação que eles. E com isso a gente não rompe esse ciclo de miséria do Brasil. E é fundamental que a gente acorde para essa situação e não permita mais, por esses dois motivos, pela indignidade desses meninos e meninas, que não podem mais ser submetidos a uma situação dessas, nem voluntariamente, nem involuntariamente. E também porque existe um custo social muito grande e o Brasil não consegue ir para frente se não pelo caminho da educação. E quando você tem todas essas meninas e todos esses meninos abandonando a escola, você tem uma situação de permanência do ciclo da miséria. O que a gente pede a todos é que comprem essa causa conosco e denunciem, diz que sem. Diz que sem é o diz que denuncia do governo federal, é o caminho que hoje nós temos para denunciar. Há outros caminhos, conselhos tutelares, assistência social do município de vocês, os CRAS, os CRES. Procurem ajuda. Se vocês virem uma situação dessas, denunciem. Não vamos mais fechar os olhos para essa situação tão triste. Triste para esses meninos, para essas meninas e triste para cada um de nós brasileiros. Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. A maioria delas tem entre 7 e 14 anos. Estima-se que a cada 24 horas, 320 crianças sejam exploradas em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. E nas rodovias federais, existem cerca de 2 mil pontos de exploração sexual de meninos e meninas. Exploração sexual de crianças e adolescentes. Que Deus abençoe todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.